A sequência entrou em campo buscando a estabilidade necessária para se manter ainda mais distante dos E4. O começo do primeiro tempo mostrava um time diferente, mais entrosado, que nos quatro minutos iniciais teve três boas finalizações, como essa que saiu dos pés de Ítalo. O Amazonas tentava imprimir um contra-ataque com velocidade, e um time mais fechado, até que aos 14 minutos, Luan tentou pelo lado esquerdo o primeiro lance para o Amazonas, mas a bola bateu na trave. Quando a placa indicava quatro minutos de acréscimo, uma falta perigosa para o Amazonas deixou a torcida apreensiva. Na cobrança, a bola entrou, mas o gol estava impedido. No segundo tempo, a Chapecoense voltou com alterações, uma delas a saída de Foguinho, uma mudança para tentar imprimir outro ritmo de jogo, e parece que deu certo. Marcelinho com um golaço, parecido com o que fez contra o Ceará, aos 2 minutos e 50, abriu o placar na arena, 1 a 0. Na sequência, o Amazonas tentou dar a resposta com o Ezequiel, ex-chapecoense, mas Léo Vieira tirou para fora. A onça começou a mexer no time para tentar voltar a finalizar. Uma das tentativas foi com o Matheus Serafim, que chutou forte, mas a bola foi para fora. Mirando o empate, o Amazonas passou a atacar mais, só que aos 22 minutos da etapa complementar, numa bola da lateral esquerda para a grande área, Ítalo, que a cria da base do Verdão, bem posicionado, se jogou e ampliou, 2 a 0. Os visitantes até tiveram algumas tentativas, mas o goleiro do Verdão estava numa noite inspirada, e fechou a meta da Chape até o fim da partida. E enfim, a estabilidade que a chapecoense precisava para chegar na 13ª posição da tabela, com 34 pontos momentaneamente, chegou resultado dessa onda da Oposo, que conseguiu imprimir um novo ritmo de jogo e trabalhar principalmente o psicológico dos jogadores, que fizeram bonito dentro de campo e conseguiram reconquistar a confiança da torcida. Quando você chega num clube que os resultados não estão acontecendo, você tem que fazer essas abordagens de forma coletiva, e o que eu pedi para eles que era uma mudança de comportamento, que são esses mesmos jogadores, a gente não conta individualmente. O futebol às vezes ele é muito simples, mas desde que tenha um trabalho em conjunto, que só o técnico chega, enche o saco para o jogador também. Então precisa todos nós, que somos responsáveis, fazer esse trabalho formiguinha, aí o atleta vai se sentir valorizado. Poxa, se o Gilmar está vindo falar, se o Emerson, se o Maringá, todos estão vindo falar, então esse trabalho nós estamos fazendo com excelência, e não precisa vir um coach, não precisa vir, ó, tenho um cabelo aqui, 40 anos, tenho experiência suficiente para fazer abordagem nesse tipo de situação aí, e essa parte mental de confiança. Os jogos sem ganhar dentro da arena, então, seu Badal, o que mudou? Mudou muito em função disso, da chegada do João Carlos Maringá e do Dal Pozo, e quando eles foram contratados, a gente comentou que foi um acerto da diretoria, que escolheram as pessoas certas para o momento certo, e a reação veio muito em função do trabalho do João Carlos Maringá, de todo o departamento de futebol, da diretoria, que tomou ações assertivas nesse período, e também do trabalho da comissão técnica, do Gilmar Dal Pozo, com aqueles que chegaram, do Rafael Lima, que já estava aí, do Celso Rodrigues, então, todos têm méritos nesta evolução da Chapecoense, porque foi uma recuperação que começou não dentro de campo, começou no vestiário, ontem o primeiro tempo não foi bom, levamos esse susto aí no finalzinho do jogo, teve um chute só no primeiro tempo, que foi no início do jogo do Ítalo, e no primeiro tempo o Chapecoense pouca coisa criou, não conseguiu sair da marcação, porque o Amazonas veio para empatar, veio para empatar o jogo, fez o jogo que ele queria no primeiro tempo, e a Chapecoense não soube superar. Aí foi uma alteração importante, a entrada do Marlone deu mais qualidade na saída de bola da Chapecoense, e aí a Chapecoense melhorou e começou com este golaço do Marcelinho, o gol de placa, esse é o gol de placa, e não é o primeiro, já tinha feito contra o Ceará, parece que foi uma repetição, e acertou novamente um belo chute, então, às vezes, quando o coletivo está tendo dificuldade, o individual tem que resolver, e o Marcelinho resolveu ontem com esse golaço aí, aí mudou o jogo, aí o Amazonas teve que se soltar, teve que ir para o ataque, teve algumas conclusões perigosas, mas aí, mais uma vez, a segurança do Léo Vieira, que era um cara que estava arquivado, vamos falar, é verdade, só não deixou a Chapecoense porque não apareceu o clube, não pegava nem banco, lá com o Humberto Louser, e aí entrou e deu conta do recado, se firmou como titular, e aí um contra-ataque de Almanac, na área escanteio para o Amazonas, o Marcelinho, lateral direito, puxou o contra-ataque como um ponto à esquerda, e cruzou, e o Ítalo guardou. Como é bom ver um menino da base, que tem formação na Chapecoense, fazendo gols. E aí o Léo Vieira segurou tudo lá atrás e terminou no 2x0. Então, uma vitória boa, uma vitória importante.